O Moído do Dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. O sistema de raio-x do aeroporto detectou a presença do gato. Um passageiro tentou seguir viagem com o animal dentro da mala de bordo, mas acabou sendo barrado. No Moído do Dia de hoje, eu converso com o veterinário Breno Tabosa. Bom dia pra você, Breno. Bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, bom dia a todos vocês ouvintes. Muito obrigado pelo convite da Rádio Cidade pra que a gente possa discutir e esclarecer esse episódio que chega até a ser engraçado quando no contexto, será que foi acidental ou será que esse passageiro quis de fato viajar sem apresentar esse pet de forma legal nessa viagem dele? Pois é, Breno. Obviamente uma mala não é o objeto adequado pra fazer o transporte de animais em viagens. Então, sabendo disso, o que é que o tutor deve fazer? O que é que ele deve providenciar? Bom, existem algumas regras que têm que ser obedecidas para voos domésticos ou voos internacionais. Pra aqueles voos domésticos, de uma certa forma, existe, primeiro, a reserva desse bilhete mediante a comunicação da companhia aérea que vai, esse bilhete vai embarcar com o pet. Seja ela na cabine ou seja ela na questão de carga. Pra algumas companhias aéreas, alguns pets pequenos podem, eles já liberaram, ir junto com você na famosinha bagagem de mão. onde ele, esse seu pet vai viajar com você na cabine. Aquele pet de grande porte, de médio e grande porte, eles têm que ser embarcados, eles podem ter que embarcar num departamento de carga. Então, ele vai igual àquela sua bagagem doméstica que você despacha e vai embora. Atrelado a isso, existem algumas documentações claras que tem que estar. Você tem que estar com a carteira de vacinação em dia e um atestado de saúde desse animal emitido por um médico veterinário dentro do prazo de 10 dias. E quais são os riscos pra saúde do animal? A gente sabe que são muitos, né? E um deles que eu vou mencionar é o caso do estresse. Porque eles podem estranhar também o ambiente, às vezes ficam muito sozinhos e isolados. O que é que o tutor ou a pessoa que esteja transportando um animal desses deve fazer nessas situações? Boa pergunta. Ó, existe algumas companhias que não aceitam alguns tipos de raças. Como aquelas bracocefálicas, shih tzu, aquelas raças que tem um focinho achatado. Como shih tzu, como liasa apsu, como pug, budogue francês, budogue inglês. Essas raças, elas estão tendo dificuldades no embarque. Pois esse estresse que é provocado de uma viagem, seja pra aquele animal que não está socializado com o transporte, com a caixa de transporte, com a viagem, ou até mesmo com a questão do ambiente que ele não conhece. A temperatura, então isso tudo pode levar esses animais ao estresse. Existem algumas medicações que vocês podem fazer uso como se pra acalmar esse animal. Então, tem algumas companhias que perguntam, fez uso já da medicação tranquilizante pra esse animal? Existe também, mas é acompanhado. É nesta consulta médica que vai se enxergar a possibilidade de fazer uso ou não desses tranquilizantes, pra que esse animal venha a ficar mais calmo durante esse período. Lembrando que é fundamental chegar duas horas para os voos domésticos de antecedência para o seu voo. E pra os voos internacionais, pede-se quatro horas de antecedência do seu voo quando se tem um PEP. Breno, e quando o animal precisa fazer alguma necessidade fisiológica, como é que fica a situação? Veja, esse estresse faz com que esse PEP não tenha a liberação, a necessidade da questão fisiológica de fazer. Mas se fizer, limpa-se como qualquer outra criança. Então, se vai fazer a agilização... Esses animais de pequeno porte, vai pra cabine, são aqueles PEPs que já vivem no colo das pessoas a maioria do tempo. Então, não vai sofrer tanto. Pra aqueles PEPs que estão embaixo, um departamento de carga, né? Esse sim. Se fizer, vai ficar no melamela. Quando chegar, faz a questão da higienização. Então, é muito comum. A questão de não alimentar ele no dia da viagem ajuda bastante. As pessoas ficam com medo porque vai falar que vai passar três horas ou quatro horas sem comer. É comum isso. É melhor que ele passe esse período em jejum a não sofrer todos esses transtornos. Sejam ele de fazer as necessidades, seja ele... Porque quando você chegar no aeroporto, você pode passear um pouquinho com ele, pra que ele urine, pra que ele faça o número dois, suas necessidades, sem nenhum transtorno. Tá aí, então, o Breno Tabosa, veterinário, conversando com a gente, falando sobre essa questão de saúde e de transporte também dos animais na hora de fazer uma viagem, principalmente uma viagem de avião. Breno, muito obrigado pela participação aqui no Moído do Dia. Agradeço, desde já agradeço a todos vocês. Muito obrigado. Rodrigo Miranda, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.